Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight, e o game de hoje é o Street Fighter Alpha 2 Gold, essa é a versão melhorada, seria a versão melhorada do Street Fighter Alpha 2 normal, Street Fighter Alpha 2 normal, e também saiu o Street Fighter Alpha 2 Gold que é uma versão que saiu naquela coletânea do Street Fighter Collection, lançado para o Playstation 1 e para o Sega Saturn ela tem algumas diferençazinhas, tem a Kami que é jogável através de um cluque aqui, e tem alguns outros detalhezinhos a mais aí também mas basicamente é o mesmo jogo, vamos lá conhecer esse game, já conheceu essa versão? então vamos lá com o Tio, Street Fighter Alpha 2 Gold, vamos lá, jogando diretamente do Sega Saturn Real e aí estamos na tela de escolha do personagem, o que a gente vai jogar hoje, hein? vamos jogar com a Chun-Li, inclusive tem um jeito aqui de jogar com ela, com a roupa que eu não lembro ah, com a roupa clássica, vamos jogar com a roupa clássica da Chun-Li vamos lá confesso que é a Chun-Li, que é um personagem que eu não gosto de jogar muito assim também não ah eu tenho que relembrar de alguma coisa dela ah, atrás e frente aqui uma coisa que eu sempre achei ruim no Street Fighter Alpha 2 foi a eliminação que eles tiraram para o Custom Combo, né? na verdade é o Shen Combo, o Custom Combo tem aqui é aquele que aperta acho que 3 botões aqui, o fraco médio de cima, o fraco médio de cima, acho que não é o que 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 é? eu esqueci como é que faz mas vou, vai os 2 modos sai caraca, eles, deu o counter e me estou tomando Desgraçado, hahaha! Ah, esse aqui vai ter nada! Toma! Ah! Isso! Tá especialzinho! O jogo não tem loads muito longos, mas vamos editar assim mesmo, né? Pra não ficar muito difícil de assistir. Não ficar mais longo do que precisa, né? Tem que falar porque tem gente que acha que... As vezes fala nos comentários sempre que o load de Saturn é muito rápido, mas não é! As vezes eu estou editando o load do jogo também, né? Sai! Desgraçado! Me cuxa! Pera! Toma, tá! O jogo é muito forte, cara! Ah! Muito bom de jogar! O personagem é ótimo, né? Mas eu confesso que eu joguei muito pouco com ela ao longo da minha vida. Eu não sei jogar com ela, mas não joguei tanto quanto os outros personagens. Como o próprio Charly, não! Esse jogo ele também foi lançado, teve versão japonesa, né? E na japonesa é... É Nash, né? O Charly é chamado de Nash. Tem essas diferençadinhas, né? Tem esse jogo, né? Agora vai tomar! Nossa! Esse é o triplo! Tanca muito sangue! Esse é um dos bichos mais ladrões que tem nessa série Fighter Zero, né? Cara, ele é muito ladrão! Inclusive tem um modo de jogo aí no Fighter Alpha 2, né? Onde você pode jogar só contra ele. É um modo Akuma mod, né? O Hulk mod na versão japonesa. Você só joga com ele. Escolhe o seu personagem e luta só contra ele. É uma luta só contra ele e tem até a final. Se você vencer. Cara, é dificílimo vencer ele ali naquele modo. Inclusive no meu vídeo que eu fiz há um tempo atrás sobre o Dash, que já foi mais difícil da história do jogo. Ele estava nesse vídeo por causa desse modo, né? Exclusivamente por causa desse modo Akuma dele. O modo Hulk dos Fighter Zero 2, né? Esse game aí. É dificílimo, cara. Aqui, jogando aqui, ele até que dá para levar. Mas o problema é quando você encara ele naquele modo Hulk, né? O Hulk mod é uma coisa impossível você ganhar praticamente. Me chama muito ladrão. Rouba todas! Se você jogar numa dificuldade um pouco mais alta também, você já vai sentir também a diferença. Errei, cara! Ah, maldito! Eu não peguei. Eu ia pegar nele também. Derrubou. Muito bacana. Hahahaha. Verdade. Esse jogo da série Fighter Zero é em especial o favorito de muita gente, né? O meu favorito é o Fighter Zero 3. Mas eu gosto de todos os jogos da série porque cada um tem uma peculiaridade diferente, né? Tem o lance do Custom Combo também, né? Que é feito e executado de uma forma diferente. Como se fosse uma barra especial, né? O Fighter Zero 3, né? Aqui, não. Você pode fazer a qualquer momento. Vai ter os dois focos, né? Você tendo barra, ele consome uma barra, né? Custom Combo. Você pode ir lá e emendar vários combos no mundo. Hahahaha. É muito legal fazer isso aí, cara. Vai fazer altas sequências. Bem loucas. Sequências impossíveis de fazer no jogo normal, né? É para criar a sua própria sequência de combos, né? O que você quiser emendar. Durante um período de tempo que a barra estiver ali ativa, né? Ah, é ruim que uma máquina pula assim. Não tem problema. Não pula. Não tem problema. Ah, desgraçado. O jogo é perfeito. Ó, vou tentar fazer. Ah, ah, ah. Fazer uma pressão pra fazer maluca ali. Emendando tudo com tudo. Ah, atirou, mano. Ah, mentiroso você, cara. Mentiroso. Ah, ah, ah. E agora a Rose. A Rose, se não me engano, é uma personagem que tem forte ligação com o Bison, né? Ela é quase uma vilã, né? Agora eu não lembro exatamente a história dela, cara. Daria até fazer um vídeo só sobre ela, cara. Tem uma história bem legal. Esse game aqui tem uma curiosidade também. O jogo Saturno, né? Ele sempre ficou muito famoso por causa dos jogos de luta, né? Mas todo mundo sabe que os jogos de luta do seu, na maioria deles, né? Usam um cartucho de expansão de memória. O que não é o caso de FighterZ 02, né? Funciona sem nenhum tipo de cartucho. Uh, pegou. E funciona de boa. Sem cartucho nenhum. Inclusive ele foi lançado, né? Como vocês estão vendo, estamos jogando a versão americana. E ela não tem nenhum tinusa, nenhum tipo de aditivo. Nem de forma opcional, né? E mesmo assim o jogo tem uma qualidade soberba, né? A animação é ótima. Os gráficos são excelentes. Esse jogo ele teve inclusive uma versão pro Playstation. Mas mesmo a versão pro Playstation, mesmo a de Saturno não tendo nenhum uso de nenhum tipo de aditivo. Ela ainda é superior ao do Playstation, cara. Gravitamente. Tem algumas diferenças gráficas, como o reflexo lá da água na fase do Jam, né? Entre outros detalhes, como a abertura que é feita em FMV no Playstation, porque não suportou ele fazer a abertura ali usando gráficos do jogo normal, né? E outros detalhes, né? Isso aí se deve pra um detalhe. O Saturno ele tinha uma memória de vídeo maior do que a do Play. Então essa memória de vídeo também era usada pra auxiliar o acabamento dos detalhes gráficos. E as vezes a versão do Saturno as vezes tinha que ir no Playstation. Isso quando a empresa sabia usar, né? Essa diferença, né? A gente vê que alguns jogos, até jogos em 3D, né? Tem gente que fala que o Playstation superou o Saturno em gráfico 3D. Mas isso é uma grande balé. O Saturno na verdade, poder bruto, ele tinha mais do que o Playstation. O problema era a dificuldade de programação. Então nem todo mundo tinha acesso aos... Ai... As ferramentas de programação da SEGA. Nem todas as empresas tinham acesso àquilo, né? Ai... Caramba, as ferramentas de programação do Saturno. A SEGA ela não liberava pra qualquer empresa. E também despertou a ira de vários produtores. Caramba, rolando, roubando todas. Caramba! Ah... Pode estar roubando, né? O negócio é roubar, né? Então tá, vem roubar então, engraçado. Então quando as empresas se desfuziam a realmente aproveitar o potencial do Saturno, eles conseguiam fazer coisas até melhores do que o Play, né? Os jogos inclusivos, né? Os próprios produtores deram entrevista falando que não era possível fazer ações deles no Playstation, como foi o caso do Radiant Silver Gun, que foi cogitado na época ter uma versão do Playstation, mas no projeto inicial, no estágio inicial do projeto eles desistiram porque a diferença gráfica seria muito grande em relação ao Saturno. Eles desistiram. Também teve o John Burton, da Travella de Tails, que fez o Sonic R, né? É um jogo que tem gráficos incríveis, mas a gente pensou que pode até não gostar dele. Mas ninguém pode dizer que é um jogo feio, né? É um jogo muito útil, só como o Burning Hunter e tudo, né? Mas ele mesmo, né? O John Burton, né? Ele deu uma entrevista na época, muito tempo atrás, né? Falando que não haveria condição de fazer aquele jogo com aquele gráfico no Playstation. Se fizesse, eu daria uns 10 frames. Esse jogo também teve uma versão muito boa, né? A gente fala esses detalhes todos, mas são diferenças pequenas, né, cara? Na verdade, a versão do Playstation Geek FighterZ é muito boa. Ela tem diferenças com a versão do Saturno? Tem. Mas é uma versão excelente. Mas de modo algum ela é ruim. Se você só tem ela para jogar e só conheceu ela, você conheceu uma excelente versão do jogo. Por mais que existe, na verdade, tem que ser dita, né? A versão do Saturno, ela é... Se comparar, ela é melhor do que a do Play. Mas é uma diferença pequena, né? Nada que vá fazer grande diferença na sua vida, né? Ainda mais hoje em dia, 2019, né? Vai fazer muita diferença na vida de nós hoje em dia, né? A versão de 96. Não tem diferença nenhuma, né? Só por curiosidade mesmo que a gente comenta esses detalhes. Ai, não! Eu não acredito! Ah, não! Caraca! Ah, miserável, cara! Eu venho sempre roubando, cara. Não tem jeito. Eu não tinha mais nada de energia. Eu venho só dois. Caraca! O bichinho diabrado, maluco! A máquina tem hora que ela vem diabrada, né, maluco? Ha! Sabia que não ia dar certo. Tá pulando, dando rumo nas costas. O bicho tá afetado, mano! Ha! 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 Canter não aguardou ele de soco! É só o vinho mesmo! Para, né? Chega, né? Ah, não! Caraca! Acho que o bicho queria realmente me ganhar, cara! É, eu tava falando, né? Esse jogo também teve uma versão muito decente para o Super Nintendo. Inclusive eu tenho essa versão, né, em cartucho, né? E é impressionante, né? Um marco tecnológico, né, cara? Uma coisa que... Podemos considerar o verdadeiro um milagre da tecnologia, né? O Capcom realmente se esforçou e levou... Caraca! Quando eu acordei o negócio, eu acordei o combo, cara! Não sei como! Ah, mentira que ele fez isso, cara! Ah, não acredito, falou! Eu não acredito! Que bicho ladrão, cara! Vamos lá! Primeiro continue! Vamos jogar com o Shun Lee normal agora, né? Shun Lee com a roupa normal da série 0, né? Se eu não ficar roubando, né? Será que eu cheguei de tudo para não perder, mano? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Caraca! Ah, caô, né, mano? Aí está de caô com a minha cara. Maluco! Ele não está deixando de fazer nada! Eu não posso fazer nada! O que ele dá e dá Rory, estoura... E aí, gente! Vocês estão vendo isso, cara! O bicho está vivo! Ele está vendo o que eu estou fazendo! Ele está aprendendo comigo de uma forma como eu jogo, cara! Esse bicho roubado, cara! Hahaha! O desempenho foi até pior do que o outro agora! Ah, o bicho defendiu o arremesso aéreo, cara! Que isso, cara! Meu Deus! O bicho está demoneado, cara! Gente, eu não consigo fazer nada! Tudo que eu faço, ele estoura com alguma coisa especial! Espera! Que isso, cara! Gente, eu não consigo fazer nada! Caraca, se eu der a banda no vento ali... Caraca, se eu der a banda no vento ali... Só Tech Hit! Ha! Sabia que ele ia me jogar! Por que eu fui tentar? Voltar para o sumido normal. O sumido da série clássica, né? Muda aqui alguns golpes da Shung, eu tinha esquecido disso. Cara, está endiabrado. Por exemplo aqui, a magia com a Shung da roupa clássica é trás frente. Na direção do zero é C para frente. Caraca, maluco! Que isso cara? O do Banda no vento da especial está na hora! Caraca! Gente, que rio é esse cara? Que ruim de abrada é esse cara? Está um conceito cheio maluco. O bicho foi tirando, tirando até matar maluco. Caraca, parece que fosse pegar maluco. Olha o bicho andando o partido para trás ali, maluco, para enganar. Ah, não aceitou nada. Caraca, parece que é boba, maluco. A gente está fazendo igual a jogador de campeonato, meu irmão. Andando para frente e para trás ali para enganar a gente. Ah, pelo amor de Deus, meu irmão. Andar e jogar é o tipo mais velho do mundo, cara. Caraca, nem sei pela derruba. Se pegar só na pontinha não derruba. Fica reparando, cara. Ele fica andando para frente e para trás, para enganar. Ah, maluco, aí não dá. Aí não dá. Agora ele apelou demais. Gente, o que eu fiz ali? Não fiz nada disso. Gente, o que é isso? Caraca! Um pouco mais de sangue dele, né? Bicho ladrão, mano. Caraca, o bicho roubou todas, maluco. Todas! Vai roubar pouco, vai ver só. Maldade encarna. Maldade encarnada. O que aconteceu com meu pai? O que você fez com ele? Você deve saber de algo. Não faça perguntas. Se você não está preparado pelas respostas. O que será que ele quis dizer? Começou. Vou jogar! O que será que ele fez com ele? O que será que ele fez com ele? Ele é muito ladrão, cara. Ele é muito ladrão, cara. Ele é muito ladrão, cara... Ah, o bicho que me joga cara, bicho ladrão. Caraca, que distância que isso aí percorre. O bicho roubado, mano. Mas eu não tava tão roubado igual o Ryu não, cara. O Ryu foi mais roubado que a gente quer ter na minha vida, aquele Ryu ali, cara. Nunca vi o Ryu roubando daquele jeito ali, cara. Coisas que só acontecem quando a gente tá gravando, cara. Ainda bem que tá gravado aqui que o pessoal vê, gente. Ai, caraca. Ah, o bicho que me joga, cara. O bicho tá de costa e me jogou. ... O que é isso? Especial nível 3, eu não tenho fim de vida dele. Eu ganhei na sorte cara, na sorte que eu ganhei ali. E aí né, com o final do game, eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixe o seu like se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também e não esqueça de dizer aí nos comentários que outros jogos de luta vocês gostariam de ver o tio jogando nessa série, tá ok? O prêmio que o tio de um fight é só para jogos de luta, tá ok? Agradeço a todo mundo que assiste o vídeo até aqui. É isso aí galera, vou me despedindo então. Nos vemos no próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON